Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Papo de Máquinas. Quem trabalha com máquinas pesadas sabe que a gestão de peças é muito importante para o bom funcionamento de uma operação. O mercado de peças é muito amplo e oferece diversas opções, mas quais as diferenças entre cada tipo de peça? E como fazer essa gestão da melhor maneira possível, com mais economia e evitando máquina parada? É o que a gente descobre no episódio de hoje. Mas antes de começar, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando conteúdos como esse toda semana. Dito isso, partiu o episódio? Luiz, Pedro, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Máquinas. Para apresentar vocês para a nossa audiência, eu queria que vocês discutissem um pouquinho sobre a carreira de vocês, sobre o que vocês fazem na Brasif. Queria começar pelo Pedro. Por gentileza, fala aí para a nossa audiência quem é você, as coisas que você faz, a sua parte profissional da vida. Bom, prazer estar aqui. Meu nome é Pedro Magalhães. Eu estou no segmento de máquinas pesadas já há cinco anos, sempre no departamento de serviços. Na Brasif, eu sou supervisor de serviços já há um ano e meio. Eu atuo no dia a dia no ramo de pós-venda, na equipe técnica de campo, dando todo o suporte técnico. Excelente. Luiz, você já é de casa, você apresenta para quem, porventura, não te conhece ainda. Por gentileza, dá um alô para a nossa audiência aí do Papo de Máquinas. Tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando. Sou hoje gerente de serviços na Brasif. Minha trajetória na Brasif foi bem dinâmica. Entrei na parte de treinamento, passei por parte de garantia, passei por engenharia, sou instrutor também no Senai já há um bom tempo. Então, a mecânica está na minha vida e acho que desde os oito anos de idade, tanto com máquina quanto com outros equipamentos. E é um prazer estar aqui mais uma vez. Excelente. Então, como vocês puderam ver, temos dois especialistas aqui na mesa. Hoje a gente vai falar sobre as máquinas pesadas, então sobre as peças para essas máquinas. Existem peças originais, genuínas, alternativas, paralelas, piratas. Luizão, quais são as opções que a gente tem de peças e quais as diferenças de cada uma? Então, hoje o mercado tenta criar diversas soluções, seja a solução de melhor preço, de melhor disponibilidade. E inúmeras marcas e fabricantes para as peças. Então, nós temos as peças genuínas, que são peças de fábrica. São peças que a fábrica utiliza na montagem dos equipamentos. Nós temos peças originais, que em alguns acordos comerciais entre os fornecedores da fábrica, eles disponibilizam no mercado. Isso levando em consideração qualquer tipo de máquina, qualquer tipo de veículo, vamos falar assim. E aí existem as peças alternativas ou paralelas. Essas peças são peças, normalmente são cópias das peças originais, com preços diferentes, mas que normalmente essas peças não passam pelo controle de qualidade lá do fabricante. Porque todo fornecedor para o fabricante, ele é auditado. Questão de qualidade, questão de dureza de material, questão de vida útil, a resistência daquela peça, fora todos os valores adimensionais da peça. Então, existem peças que têm diversas funções no equipamento. O que normalmente os fabricantes que têm peças alternativas, acho que é o termo mais leve de falar, eles normalmente não fazem testes de laboratório, não trabalham nessa linha. E aí a gente tem também a linha de peças falsificadas no mercado. Existem os itens alternativos e existem as peças que realmente às vezes estão levando uma chancela do fabricante homologado. E que, na verdade, quando você pega o item, o item é de baixíssima qualidade, não atende os requisitos básicos. E aí realmente é um problema para o equipamento. É, afinal de contas, quando a gente para para levar em consideração que há uma diferença às vezes brutal no valor, esse valor tem que sair de algum lugar, né? É, para você ter uma ideia, tem, o Caio, tem fabricante e tem itens de peças que a fabricante até pesa, controla por peso. A própria densidade da peça já... Exato. Para ser a melhor maneira de falar, olha, realmente esse item eu fabriquei ou esse item não, esse item eu não fabriquei. Porque tem réplicas de embalagens, tem réplicas de peças, são muito idênticas. É difícil até para identificar. E aí toda essa tolerância e esse rigor da fábrica, ele vai estar diretamente afetando na vida útil do equipamento. Então é muito importante os nossos clientes, parceiros, quando forem adquirir essas peças, pensar na vida útil a longo prazo e não somente na aquisição de momento. E até aproveitando essa sua deixa, Pedro, a gente já falou aqui no programa diversas vezes, né? Sobre a importância de se utilizar peças de boa qualidade. Mas eu queria ouvir de ti, na prática, quais são os maiores riscos, né? Quando eu utilizo peças de procedência duvidosa, né? O que pode acontecer na máquina, por exemplo? Esse tema é bem bacana, Caio, porque ele afeta diretamente na produtividade do equipamento e na durabilidade de todos os sistemas. Como, por exemplo, o sistema de injeção. O cliente, muitas vezes, coloca um filtro de uma qualidade duvidosa e ele tem uma micragem diferente daquele que a CNH, que os nossos fabricantes, eles produzem. Então o filtro, muitas vezes, ele tem aquela micragem projetada de 3 micra e aí um filtro não genuíno, um filtro falsificado, de uma marca que não é homologada, ele tem uma micragem maior. Com isso, ele permite a passagem de contaminante para dentro da câmera do motor e afeta diretamente na vida útil do equipamento. Então aquele motor diesel, que ele é projetado para ter 30, 40 mil horas, ele diminui consideravelmente a vida útil dele por conta dessa contaminação oriuda de um filtro. Então a aquisição daquele filtro, que você faz a substituição a cada 500 horas, ele incide diretamente na vida útil daquele motor diesel. Não só no motor diesel, mas como todos os sistemas do equipamento, cada filtro ele é projetado para ter uma micragem correta. Então ele tem um valor superior na aquisição, mas a longo prazo, o custo hora desse filtro vai ser muito inferior. Exatamente. Fora, acho que, um ponto muito relevante, que a gente sempre está vendo o custo, quando a gente fala de manutenção, fala de equipamento e tal. E aí, qual que é a decisão? Qual que é a decisão mais acertada? Lógico que a gente tem esse impacto todo na durabilidade, né Pedro? Então, ah, eu vou ter um rendimento do motor aí muito maior, vou ter um rendimento do meu sistema de injeção, sistema hidráulico muito maior. Mas nós não podemos esquecer que na operação você tem diversas pessoas. Você tem um operador dentro da máquina embarcado, você tem pessoas aí trabalhando ao redor. Então, assim, existe uma questão de segurança ali, agregado. Então, será que o componente que eu coloquei, ele atende as normas de segurança? Ele atende as normas de qualidade, as normas técnicas? Porque, por exemplo, eu posso usar um material diferente, o Pedro citou o filtro muito bem, mas, por exemplo, eu posso usar lá um pino de dureza diferente. E ali, na movimentação daquela máquina, na movimentação de uma carga, vem a se soltar, vem a se romper, colocando em risco todos aqueles trabalhadores. Então, fora a questão vida útil, nós temos uma questão de segurança muito agregada nesse valor de manutenção, de qualidade de peça, de qualidade de serviço executado. Acho que isso nós não podemos negligenciar de jeito nenhum, sabe? Exatamente. E uma das coisas que a gente sempre bate nessa tecla aqui é em relação à manutenção e garantia. E, por conta, justamente, desses riscos que vocês mencionaram, as fábricas exigem a utilização dessas peças genuínas para que o cliente mantenha a garantia do seu equipamento. Essas peças, elas também podem ter garantia? A garantia da peça funciona independente da máquina? Como que isso funciona, Luiz? Então, todos os itens comercializados, isso tem uma lei do consumidor, né? Todas as empresas, no mínimo, têm que dar 90 dias de garantia, certo? Nós temos a nossa política própria de garantia para alguns fabricantes, que é um acordo entre a Brasif e os nossos parceiros. Então, quando a peça é comprada na Brasif, quando o técnico Brasif faz a instalação, ela entra numa outra política. Mas, de fato, um parafuso que foi vendido lá na Brasif vai ter garantia. Obviamente, nós temos a análise técnica também. Como nós temos certeza da procedência dos itens que a gente comercializa, nós também fazemos a investigação técnica. Porque você tem erros de operação, você tem erros de instalação, alguns itens e até erros de armazenagem. Então, umidade, nós temos diversos fluidos, por exemplo, que são higroscópicos, então tem a condição correta de armazenar. Mas todos os itens têm garantia. Não é só a máquina que é vendida com garantia. A peça também é vendida com garantia, desde que bem instalada. Então, tudo na mecânica, ela conta, né? Então, você pega a peça, faz uma análise e consegue saber se o torque, se foi respeitado os procedimentos de montagem, se foi feita uma higienização do componente, ou seja, a gente tem resíduo. É uma bomba hidráulica. Comprei uma bomba hidráulica, que é do meu equipamento falhou, não fiz a limpeza do sistema. Mantive o mesmo fluido antigo lá. A bomba hidráulica antiga, ela soltou limalha para o sistema, né? E aquela limalha foi para onde? Se eu não fizer a limpeza do sistema, a troca do fluido, a troca do filtro, a bomba nova vai sofrer de novo. Aí, essa peça é uma peça com garantia procedente? Não, essa peça vai ser uma garantia rejeitada. Fiz tudo o procedimento, bonitinho, como a gente recomenda, peça falhou, porque pode falhar, são componentes. Garantia procedente, nós fazemos todo o ressarcimento, né? Uma peça nova. Então, a política de garantia nossa é essa. Exatamente. Aproveitando esse papo sobre garantia, a Case Construction, ela trouxe para o mercado uma solução para equipamentos fora do período de garantia, né? E, Pedrão, você pode falar um pouco dessa linha? Qual que é a diferença dela para as peças alternativas? Inclusive, deixando bem claro para quem está nos assistindo nesse momento, a gente vai falar do Fleet Pro, né? Bom, a linha Fleet Pro é uma linha muito interessante para as máquinas fora de garantia de todas as marcas que a CNH disponibiliza. Ela, primeiro, tem um custo-benefício muito interessante e ela mantém uma alta qualidade desses componentes produzidos. Não só de filtros, mas também implementos que a Case também fornece. Essa linha é uma linha da fábrica, né? Então, essas peças também são submetidas a teste, a controle de qualidade. Então, por mais que ela tenha aí um valor mais vantajoso, em momento algum você perde todo esse valor agregado, né? E aí tem os materiais de desgaste também, que são interessantes, né? Dentes, lâmina, que esse não tem jeito, é um bem consumível, né? Igual combustível. Trabalhei com a máquina, ele vai desgastar todo dia lá. Quem trabalha mais, vai desgastar muito mais. Então, quando é instalado um item, vamos falar assim, de baixa qualidade, às vezes alternativo, a vida útil é muito menor. E aí essa troca, né? Acaba sendo muito mais rotineira. Ou a lâmina já acabou, o operador vira a lâmina, já acabou outro lado. Dente, unha. E se negligenciar, inclusive, são itens básicos, que depois a gente evolui para um problema de caçamba, um problema estrutural. Acabou ali o dente. E o operador continuar trabalhando, aonde vai ser o desgaste? Vai ser na estrutura da caçamba. Aí uma máquina que você ia trocar só os dentes, ia fazer uma preventiva nela, né? Que fica muito mais em conta. Ou tem que fazer uma reforma de caçamba, tem que fazer uma troca de caçamba. encarece demais aí a manutenção do equipamento. Exatamente. E eu queria justamente aproveitar também essa sua deixa. Hoje vocês estão deixando, né? Vocês estão só levantando a bola. Justamente para falar sobre planejamento. Como que a gente faz esse planejamento do custo das peças, né? E a gente já ficou bem claro durante essa nossa conversa qual que é a nossa recomendação, né? Em relação a tipo de peça, para a gente utilizar nas máquinas e tal. Mas falando sobre o planejamento, existe uma forma mais eficaz para fazer a gestão dessas peças? Ou varia de caso a caso? Você acabou de mencionar que tem algumas coisas que a gente precisa mudar a partir da utilização. É recomendado ter estoque dessas peças, da empresa? O que você sente em relação a isso, Luizão? Eu acho assim, estoque mínimo e estoque emergencial, né? Então, acho que depende... O cliente, ele conhece muito. Eu brinco que... Eu até falo muito com os nossos técnicos lá. A gente tem que sempre ouvir o cliente que ele sempre tem algo muito pertinente a dizer do equipamento dele. E assim, dentro da operação, normalmente o cliente já tem ali o tempo que ele vai fazer uma troca de uma lâmina, o tempo que ele vai fazer a troca de um dente. Então, dependendo do volume de trabalho, interessante que ele tenha realmente um jogo de backup por N motivos, mas por desgaste também. Pega uma promoção, tem que ficar de olho ali nas nossas redes sociais, nos contatos com os consultores, porque de vez em quando tem lá uma promoção de lâmina. Compra duas lâminas, deixa guardado. É um item que você sabe. Vai precisar. Não tem como. Trabalhou, vai gastar. Dente. Filtro. Então, filtro, acho que é bacana. Por quê? O filtro é variável. Pegou um combustível aí um pouco mais de baixa qualidade, e aí você pega a máquina que o cliente, às vezes, coloca numa obra, num local que, às vezes, ele nem conhece muito o entorno. Como é feito o comboio naquela região. Exato. Então, eu posso ter uma saturação mais rápida. Então, linha de filtros, eu acho que é muito interessante, porque você deixa o equipamento com maior disponibilidade. Aí, os outros itens, é legal estar acompanhando as promoções. Você pode se programar, e aí sim, você vai ter um produto de qualidade com custo menor, durante a sua operação. Os demais itens, não são itens assim que são rotineiros, de ficar trocando. Normalmente, são itens que ou vão ser apontados numa manutenção preditiva, e aí, somado aí com a preventiva, na preditiva, olha, interessante a gente fazer a substituição de tal item, porque ele já está no limite, a espessura, enfim, N possibilidades, ou vão ser corretivas. Itens de corretiva não são tão comuns de ficar sendo armazenado, até por questão de custo e ativo, mas filtros e o material de desgaste, totalmente a favor. E aí, varia muito de acordo com a operação do cliente, por exemplo, nossos amigos ceramistas. O filtro de ar, ele satura muito mais rápido. Então, é interessante ele já ter um jogo de filtro de ar ali, porque ele sabe que não dura cada 500 horas. Devido à operação, ela diminui para 250. Então, é importante ele ter para diminuir esse tempo de máquina parada, e ele já fazer essa substituição de maneira mais rápida. Falando um pouco desse planejamento de custo na aquisição de peças, o cliente já pode fazer esse planejamento no nosso plano de manutenção preventiva. Exato. Com ele, você já vai ter desconto em peças, lubrificantes, mão de obra, e também análise de óleo, que é um ponto bem interessante que o cliente tem ali para fazer uma manutenção preditiva. Então, a Brasif tem um time de especialistas que faz essa análise dos componentes químicos para saber se tem algum item fora da parte por milhão especificado pela fábrica para a gente intervir e fazer uma parada antecipada para evitar uma falha futura. Luiz Pedro Pochan, é um prazer enorme ter recebido vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo nesse momento vão tirar grandes informações para poder manter o seu bem funcionando da melhor maneira possível. Agradeço demais a participação de vocês hoje. Eu que agradeço. Sempre à disposição. É um prazer estar compartilhando o que a gente sabe um pouquinho. Agradeço bastante a participação, o convite. É uma honra estar aqui com vocês. E assim finalizamos mais um Papo de Máquinas. Se você curtiu esse episódio, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também coloca aí nos comentários sobre qual assunto que você gostaria que a gente discutisse em seguida. Te vejo no próximo. Tchau!